Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bem, eu vou tentar falar um pouco mais alto, porque têm-me dito que o som... Eu ouço bem no meu telemóvel, mas o meu telemóvel e o meu computador são recentes. Como tal, é provável que o som seja diferente nestes mecanismos mais recentes. Bom, agradeço as novas subscrições, talvez chegue aos 200 este mês. Mas, eu vou comentar hoje o que tenho falado. Houve muitos comentários sobre... O vídeo do Sr. Dr. Juiz não foi retirado. E eu fiquei surpreendido. Mas houve muitos comentários sobre o meu comentário acerca das palavras do Sr. Dr. Juiz. Rui Fonseca Castro, em relação ao nosso Presidente da Assembleia da República, Dr. Ferro Rodrigues. Eu ouvi alguns comentários que eu fiquei realmente um pouco estupefacto. porque houve aí uma senhora que eu estava a olhar para aquilo e, geralmente, faz-me lembrar a Inquisição. A senhora disse-me... E não foi a única senhora, houve várias pessoas no mesmo registro. Duas pelo menos. Não, um pedófilo não é preciso... O pedófilo não é pedófilo porque é o tribunal a condenar. O pedófilo é pedófilo porque abusou da criança. Independentemente da sociedade saber, ou o Estado, ou o tribunal. Estou para dizer, não sei isso. Obviamente, nós sabemos isso. Obviamente que quem abusa... Quantos abusos, quantos pedófilos, filhas da mãe... Desculpem a expressão, mas é o pior que a gente tem. A pedofilia é pior que a psicopatia. Eu conheço-os, infelizmente. Como sabem, eu trabalho com esta gente nos tribunais. Enfim... Os pedófilos é o pior. Dos piores. São piores que os assassinos. São piores que os homicídios, que os psicopatas. Porque é de uma repugnância. E vocês nunca ouviram falar... Um, porque quando ouvem falar... Não podia concordar mais com esta senhora. Mas... Mas isso é a perversidade do ato. A perversidade do ato tem que ser provada. Que aquela gente é o pior e o que existe. Nós sabemos. Mas tem que ser provado. Isto não é a Inquisição. Isto não é a Stasi, nem a PID. Isto não é porque houve um bufo, um informador, que disse que fulano de tal é X. Que fulano de tal é X. Doutor Ferro Rodrigues. Não há prova. De que ele tenha sido... Que ele foi, alguma vez, pedófilo. Em alguma circunstância. O Ministério Público investigou. Eu ouvi um senhor que eu gosto bastante, que é meu subscritor, que me disse, pois, mas é... Foi a força do PS que o segurou. Tenho dúvidas sobre isso. Se não, a força do PS também tinha segurado o Sócrates. E não segurou-o. Crimes... Há um ditado muito antigo nos Estados Unidos, que a única coisa que um político não... A única coisa que não pode acontecer a um político é ser apanhado com uma mulher morta ou com um miúdo vivo. Diz-se tudo. Ou seja, se vocês são assassinos ou pedófilos, estão queimados para a vida na política norte-americana. Por isso, branquear, como se viu o caso de Paulo Pedroso, está queimado para a vida. Apesar de não ter havido as consequências jurídico-penais que muita gente esperaria, só o fato de ter sido acusado disso, não foi condenado, mas foi acusado disso, a coisa deu para o torto. Porque aquela sombra de perversidade nunca desaparece. Por isso, eu não sou favorável a juízes inquisitoriais. Tem que haver prova. Por isso é que o projeto Inocence nos Estados Unidos liberta tantas pessoas condenadas à morte há 20 anos, 30 anos, 15 anos. Porquê? Porque o famoso ADN, ácido disoxirribonucleico, os exames de ADN, libertam muita gente porque a prova não estava lá suficientemente fundamentada. Não são indícios circunstanciais que condenam uma pessoa. Tem que haver prova material, verdade material, como se diz no direito. Por isso, não há prova de que Ferro Rodrigues seja pedófilo. Não há prova. Segundo o Ministério Público. E atendendo ao que é a política, por crimes económico-financeiros, o Sócrates foi abaixo, por crimes sexuais, o Ferro Rodrigues não iria. Tenho muitas dúvidas sobre isso. Tenho muitas dúvidas. Não estou a ver os governantes a branquearem isso. E mesmo que tenha havido pressões das hierarquias, porquê que então o Paulo Poderoso foi acusado e o Ferro Rodrigues não foi? Entendem? Eram os dois farinha no mesmo saco. Desculpe a expressão. Eram os dois muito importantes. Eram importantíssimas figuras do Partido Socialista, os dois. Colabadores académicos e tudo. Por isso, se um ia abaixo, o outro também ia. Entendem? Dimeão. E há outro senhor que também fala muito comigo. Diz que o Ferro Rodrigues lhe causa nois. Não sei porquê. Entendem? Porque a gente não pode... Eu não recomendo isso. Eu vou ser sincero. Eu não sou do PS. Como sabe, eu sou de direita conservadora. Nem direita secretária. Eu sou. Não apoio o Partido de Chega. Apesar de falar muito daquilo que chega. E ver coisas no Chega que eu gosto. E no Dr. Ventura. Mas eu não recomendo que se tenha esses ódios fidegais contra os políticos. Isto é o Sr. Dr. Juiz Rui Fonseca e Cárcio está a falar. Sr. Dr. Juiz Rui Fonseca e Cárcio fala de uma forma pessoal contra os políticos. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia porque nós não os conhecemos lá nenhum. É o que a comunicação social diz. A comunicação publicada... A opinião publicada não é necessariamente a opinião pública. Ok? Por isso vou concluir. Continuo a manter o que disse no primeiro vídeo. Não há prova material de Ferro Rodrigues ser um pedófilo. Isto são juízos inquisitoriais. Em inquisição vamos queimar este senhor. Esta senhora naquele tempo eram normais senhoras. Vamos queimar esta senhora na fogueira porque alguém disse que é uma bruxa. É uma caça às bruxas. Por isso... Eu não conheço Ferro Rodrigues de lá nenhum. Nunca o vi. Nunca falei com ele. Não sou do PS. Não tenho motivos absolutamente nenhumos para estar a defender o homem. Mas o homem, efetivamente, foi investigado. Não houve decisão de acusação nenhuma. O Ministério Público não desejou a acusação. Não foi acusado. Não foi julgado. Como tal, na praça pública, não podemos crucificar o homem num alto-fé como se fazia na inquisição. Queimar o homem, nesse aspecto, os altos-fés eram queimar vivos as pessoas. As bruxas e os hereges e todos os que fossem iconoclastas em relação à igreja católica, nomeadamente. Por isso, não vamos ser mais papistas que o Papa. Não o recomendo. Agradeço os nossos subscritores. E quem se interessa sabe que eu faço uma análise sempre académica. Eu não entro em esterismos contra figuras de Estado. Seja com quem for. Seja com quem for. Mesmo com o hotel, eu fui bonzinho. E esse foi condenado em tribunal. Mas, realmente, há uma parte do hotel que foi muito boa. Que foi, realmente, a Revolução do Vicinho de Abril. O resto, foi a tragédia que a gente viu, não é? Mas eu concordo com o jornal Ramalhães. Ele pertence à história de Portugal. O hotel pertence. Tem um lugar na história. Como o Hitler também tem um lugar na história. E não hoje falamos dele. E foi o que a gente sabe. Homens bons e homens maus. Homens bons que fazem coisas más. E homens baus que fazem coisas boas. É natureza humana. O Ferro Rodrigues é um anjinho. Não será. Mas também, daí, chamar-se pedófilo e abusador de crianças. E dizer para homens suicidar. Como disse o Soutor Juiz Rui Fonseca Castro. É ridículo. É completamente ridículo. Porque isso é difamatório. Insultuoso. E não tem prova material. O PS mexeu-se para defender o Ferro Rodrigues. O Ministério Público não é assim. Não se presta a esse tipo de pressões. Não estou a ver. Vou ser sincero. Conheço bem o Ministério Público por dentro. Como vocês sabem. Ficamos por aqui. Vamos falando. Um abraço. Obrigado. E aí E aí E aí E aí